Isso eu noto bastante, é aquela ideia do... Eu tenho 30 mil euros para investir, quero fazer um spot de rádio, quero fazer uma campanha de moopies e quero fazer um site. E se eu digo ao cliente que um cliente quer fazer um site super complexo, em que se eu digo ao cliente, olha, isso vai demorar dois meses, eu vou ter de ter dois programadores alocados, dois meses full time, e isso vai-te custar 15 mil euros. Aí ele diz, epá, 15 mil euros, estás-me a pedir um site super complexo. Mas se eu lhe peço 5 mil ou 6 mil por um anúncio de rádio, ele nem mete isso em causa. E acho que isso sim, isso nota-se muito hoje em dia, dos preços super inflacionados nos meios tradicionais, e no digital há sempre aquela ideia de, se é só fazer uns posts de Facebook, vai lá, faz isso à borla. Dá-me lá aqui uma ajuda. Isso ainda noto. Mas noto isso, lá está, noto isso mais com a experiência que tenho, com clientes a nível nacional, do que a nível internacional. A nível internacional já há aquela noção de, não, isto é um setor profissionalizado, e que é preciso saber o que se está a fazer. A nível nacional, temos dois casos, dentro deste paradigma, temos dois casos que é, o primeiro caso, é empresa que mete em causa tudo o que é valor, epá, posts no Facebook, isso vai lá, faz a borla. Ou então aquela empresa que, epá, isso é só fazer os posts no Facebook, cometemos aqui o estagiário a fazer isto. E ele desenrasca-se, e depois lá está. Depois saem campanhas de Facebook que são o que são, saem, pá, e quando digo Facebook, digo Instagram, digo Snapchat, digo, é de redes sociais, e não só, não é? Mas isso noto bastante, noto os meios tradicionais inflacionados, que também já começam a descer um bocadinho os valores, e já começam a pôr as coisas um bocadinho mais em conta, mas noto isso bastante.